Está liberado da saída, Baianinho de Mauá. Começa o grande clássico aqui, Gugu Sem Medo e Baianinho de Mauá. Ao vivo no canal Mundo Aciduca. Ao vivo no canal Mundo Aciduca, pode compartilhar para todo o Brasil. Estamos ao vivo. Ao vivasso para vocês, ligado no canal Mundo Aciduca. Começou o jogo. O Gugu já mata a primeira pelota ali em Suiz. Que isso, que isso meu querido. O Gugu matou a primeira bola e deu branca, mergulhou de branca, 1x0 o Baianinho de Mauá. Estamos mais de 4 mil sinuqueiros, já é só o começo do jogo. Parece que eles vão jogar só uma série, vamos descobrir se vai ser uma série mesmo. O Guguzinho está cansado fazendo evento aí, vários dias, correria, quem faz evento sabe como é que é. E o Baianinho parece que estava no hospital alguns dias atrás fazendo exames e tudo mais. Então os dois não vão estar no auge da performance, pelo que é prometido aqui na teoria. Vamos ver na prática. Larissa já chegou dando voadora no like. Valeu Larissa. Um abraço para você, um abraço para o Carlos Ruiz que está na live aí, tirando onda já, hein Carlos. Você que está jogando bem o mesão, fiquei sabendo, hein. Saudade dessa cidade aí, Piripá. Fica próximo daí. Piripá não conhecia não, mas Vitória da Conquista. Já estive por lá por três vezes. Que isso, o Guguzinho monstruoso. Guguzinho violento. Que isso, rapaz. E se ele matar essa bola aí ia ser sensacional, né. E vai no corte, vai na fina, vai direto no meio. Que isso, Gugu. Assustadoramente, o Gugu mata essa bola. Assustadoramente, meu sinuqueiros. Que bola que foi essa para vocês ligados no canal Amor da Sinuca, um a um. Um a um. Um a um é o jogo. Vale a torcida de vocês, vai ser um grande jogaço. E conforme prometido, só para vocês verem o teste, tá. No replay. Ó, a jogada do Gugu matando a bola no meio. Enquanto vocês não perdem ao vivo ali na direita, tá. Olha a bola que o Gugu matou. Que isso. Simplesmente, absurdo. Um a um o jogo para quem faz dez vitórias primeiro. Quarenta mil reais e um vinte mil direto com o Baianinho. Dez mil de cada. E vinte mil com o Maracajá. Olha o nível que entrou no Gugu sem medo. Chegou sem medo nenhum no Baianinho de Mauá. O Homem tá matando demais. Olha isso. Matou as duas. Fechou. Muito difícil. E olha só. Olha o que ele fez. Ah, e o cara tá tirando onda em cima do Kyrus. Se ele ficar nessa veracidade aí, o Baianinho quer a corte pra vida. Porque o Baianinho já falou que o Baianinho vai ficar jogando muito. Não vai poder treinar. E os homens tão treinando o Baianinho. O replay tá top demais. Valeu, Alexandre. Tamo junto. Daqui a pouquinho o Baianinho acorda no jogo, né? Ele vai funcionando no tranco. O Gugu já foi matando e descolando. Foi buscar a descolada. Que isso, que isso. Meu Deus. Olha a bola que o Gugu matou. Que isso, Gugu. E ele foi buscando a descolada. Ele tá dando risada. Tá sentindo bem no jogo. Tá sentindo bem jogar com o Baianinho, hein? E agora foi um corte de defesa. Inclusive, diga-se de passagem, um belíssimo de um corte. Defendeu bem o Baianinho. Ele sabe o tanto certo de correr, né? Porque se não, sobrava na boca do meio. Nossa, essa defesa do Gugu, então, assustadora. O Baianinho foi só uma defesinha simples. Essa eu sei fazer, hein? O Guugu vai cortando essa bola de defesa. E a defesa... Essa é a defesa perfeita, galera. É bola de um lado, a branca de um lado e a bola azul do outro. Nossa audiência aí, 6.500 sinuqueiros. Vai bater muito mais. Pode ter certeza. Ontem, o Gugu também teve um bom sparring ontem, né? Treinou simplesmente com o Mike Teixeira de Freitas, ontem. E agora, hein? E agora, meus sinuqueiros. Cuidado, hein? Cuidado, Gugu pode fazer o terceiro ponto seguido. Lá vai, Gugu, sem medo. Essa passou longe, hein, Gugu? Essa pegou esquisita, hein, Gugu? Essa, eu botei fé, mas não foi, não. O Baianinho tá pensando, ele vai, não vai. Não é uma bola muito fácil. É uma bola mais difícil, bem mais difícil que a do Gugu passou. É uma bola que ele empata o jogo, porém, se ele errar, tem grande chance de sobrar. Porque meio que tem que ir escapando da branca ali, botando o efeito. Ele tem que escapar da branca dos dois lados, você vê? De um lado e do outro. Mas o Baianinho fez a bruxaria aí, né? Ele errou e defendiu. E na esquerda, ele é o QR Code da 18k.best pra vocês. O que QR Code é esse, cara? 100% de bônus no seu primeiro depósito, né? Aí vai o Baianinho. Pra empatar o jogo! É, o bruxo da Sinuquinha também tá matando as pelotas e matando bem, tá? Tá matando pouco, não. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. 2x2 é o jogo. Você pode ir interagindo comigo, sabendo de qual cidade que você tá torcendo. E pra qual atleta você tá torcendo aí. Nossa, olha essa mão onde ficou. Ficou dentro dos bicos, cara. E agora o Gugu vai no recado, né? No telefone ali. Ele não foi tão confiante, não. Ele foi pra ir e voltar mesmo. Bem jogado, hein, Gugu? Muito bem jogado. O jogo tá de alto nível. Disseram que não treinaram, não, mas... O jogo tá de altíssimo nível. O que é isso? O que é isso, Gugu Sem Medo? O que é isso, Gugu Sem Medo? Olha essa bola, cara. E o Gugu continuou na frente. É um jogo excelente. Excelente jogo dos dois. O Michael tá lá no salão pedindo jogo com o Baianinho. Jogo de altíssimo nível. Lembrando que amanhã, a partir das 18 horas da noite... Vocês estão vendo aí que a live sempre começa mais tarde, umas 10 horas, mais ou menos. Baianinho e Maicon. Essa descolada, o Gugu pegou mal. E ele foi na defesa. O Gugu, ele tá jogando o fino do fino, né? Enquanto tá aberto, ele mata. E quando precisa defender, ele defende bem. Só que pro Baianinho, ele não tá defendendo essa bola aí, não. Quer ir pra dentro, o Baianinho. 40 mil, quem faz 10. Vai, o Baianinho de Mauá passou batido nessa bola. Vamos ver se ele vai dar uma sorte. A branca já ficou lá em cima. O Baianinho defendeu bem pra quem deu um tiro nessa bola. Lá vai o Baianinho. Lá vai o Gugu sem medo. Passou batido. Essa é a diferença, né? Essa é a diferença aí, ó. O Baianinho erra? Depende. O Gugu erra fica na boca. Que isso, rapaz? 3x3 vai ser enviado pela Max Tacos aí. Com garantia do produto. Vai chegar na sua casa, tá vendo? Taco de ash. 3 quartos aí, um taco de altíssima qualidade. Paula, aquele ash fininho? Não. Esse joga sinuquinha. E joga muito bem, tá bom? Só digitar rifa aí no chat. Nossa. Aí deu ruim. Ontem a gente já sorteou. Hoje poucas pessoas compraram. A gente vai ter que sortear até sair um comprador. Tá? Então, 10 pessoas que estão tendo a chance de vencer. O Baianinho fez um belo telefone ali. Olha só. Ele ia preparar pro outro lado, mas ficou bem pra esse lado também. E o Baianinho, primeira vez. Pode ficar na frente desde 1x0. É a chance de ficar na frente, Baianinho. Muito bem matada, Baianinho. Essa foi bem trancada, hein? É até uma pena. É até um pecado de jogar em uma série só. Eu acho um pecado. E agora... Vamos ver como é que ele vai mexendo a outra bola. Que ele mata a laranjinha. E que vê se a laranjinha tá passando no meio. Parece que tá colado esse 13. Passou demais. É o giro. Muita graxa agora pra conseguir descolar. Muita mesmo. E tá enxergando que dali realmente não cai. Nossa, 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 nossa. Se essa bola, cara, é bola, meu querido. Se ela trisca uma na outra ali... Era tchau e benção, como diz minha tia. Meu Deus, o Gugu foi pra dentro. O Gugu ficou maluco. E foi a vez do Gugu matar e... Não, não defendeu. Não vai ser nessa chance, Gugu. Deixa pra próxima. Ficou boa pro Baianinho. Torar essa bola 13. Bem matada, bem matada demais. Beleza? E o Baianinho foi num super efeito ali. Pra tentar descolar. Como ela tem que descolar esse guia... Ele usou um efeito... Uma hora ali, mais ou menos. Entre uma e duas horas. Uma e meia. E olha só essa descolada perfeita do Gugu sem medo. Tá doido, Gugu. Tá doido, Gugu. Pera demais. Pera demais. Aí passou a do dinheiro, Gugu. Hum, tá sentindo o jogo. E aí, defendeu, ó. Primeiro pau na bola que o Gugu defendeu. Roberto, libertinho. Cadê Roberto? Troca de defesas intensiva dos dois craques aí. Fenômenos da sinuquinha e do bolinho. Daqui a pouco a gente bate 10 mil sinuqueiros, com certeza. O Baianinho tem uma pressa aqui no meu visto. Agora eu acho que o Baianinho vai ser punido pela irresponsabilidade. Olha lá. Olha como que ficou. Sala da bola dois pro fundo. Olha como que ficou. Veja só. Olha como é que ficou. Olha o Gugu sem medo aí, ó. Essa o Guguzinho não perdoa. Baianinho também foi num filme que não precisa pra quem tá na frente, tá? Mas é o estilo de jogo que o Baianinho, do Baianinho de Mauá, e ele gosta bastante. Já confirmou aqui o Carlos, ele disse que eu quase acertei. O efeito foi 1h33 no relógio. Tem os minutos também, né? Você tá jogando em snooker agora, né? Não é, Carlão? É mais preciso. Cadê o QR do Taco? Aparecei pra vocês aí rapidamente, tá bom? Você quer o QR do Taco, tá aí? Ou você digita rifa, né? Já vai pro mesmo link, beleza? O Wagner antes que trocou o defesa por mais de uma hora no bolso. Eu não duvido não, ele foi com o Lourinho, né? Essa bola que o Baianinho errou também, pelo amor de Deus, hein? Não costumo errar. Se você quer participar da rifa do Taco, é só se digitar qualquer computador, notebook, celular aí mesmo, do ph.com.br. É o mesmo site que eu fiz na mesa. Coloquei o tapa. E você vai curtindo 22 horas e 42 minutos. O clássico começou a poucos minutos, já estamos, já chegamos na metade. O Night Bolt tá mandando um link pra vocês aí, tá bom? Passou um pouquinho. Defendeu o Baianinho. Só se for na francesa o Gugu ou chamar em mais uma defesa. Pega só uma série aí, é isso que eu tô triste no queimando. Mas eu não acredito que a gente esperou tanto pra uma série só. A gente quer ver mais jogo, bonito. Estamos com 8.500 sinuqueira aqui. Vamos ver se a gente bate 10 mil. Ontem a gente bateu 8 mil também. Nossa Senhora! Que bola bem matada pra empatar. Isso mostra precisão e coragem do Gugu Sem Medo. Vamos ver no replay. A bola que o Gugu matou aí foi assustadora. Confira na esquerda ali, galerinha. A precisão do Gugu Sem Medo. Meu Deus do céu. Essa foi sensacional, hein? E ó, já voltando pra o que tá acontecendo ao vivo aqui. O Gugu vai pegar tudo na pouquinha pra fazer o sexto ponto. Mas se o Gugu bater no Baianinho aqui nessa série, eu acho que... Eu acho que... O jogo continua, tá? Eita! Subiu demais. Você emocionou, Gugu. Você emocionou, Gugu. Que isso? Você emocionou nada! O Homem Mata dá um de para, galerinha. E isso? Pra que colocação? Não precisa. Pronto. Pronto. Eu não ganho nada. O Gugu tá na frente, mas ainda... Muita chance do Baianinho... Que tava 3... Acho que tava... Chegou a ficar 2x1. 3x1 com o gol, né? 3x2 e o Baianinho virar o gol. Então, uma de frente aí. O Baianinho pode virar tranquilamente também. O Gugu igual o pagode. Mata da onde para. Vocês lembram do pagode? Essa foi boa, hein, pai? Saudade desse pagodão da massa. Essa foi cabulosa, tá? Eu não queria falar nada não, mas... Dessas aí... Dessas aí... Quando mata no boteco, todo mundo vai embora. Meu Deus do céu! Que que é isso, Baianinho de Mauá? Que que é isso, Baianinho de Mauá? Essa foi embaixada, tá? Qualidade máxima. Essa dá pra passar a trancada toda, quase, no roteiro. O meu amor nem pegou a primeira bola. Rapaz, absurdo. Vou até aumentar o negócio do roteiro aqui. Pra não perder uma trancada igual essa. Pronto, agora a gente não perde mais. O QR do taco tá muito rápido. Tomei o bêbado. O cara tomou toda. Sabadão, vou dar um desconto pra você. Beleza? E o Baianinho foi matando e descolando. A sorte do Lugu é que pulou. Essa bola laranja, né? Ó. Tá aí pra vocês. Quem quer o QR Code do taco, aproveita. Coloca na TV aí, pra você achar na sua Smart TV. Ou no que você tiver aí. Use um celular do outro, pra você apontar a câmera no modo foto aí, pra esse código. Ou mais fácil. Você que tá no celular, é mais fácil você tá sem TV. Smart, você que só coloca a rifle. Eu mesmo fui descobrir que era TV Smart, depois de muito tempo. O pessoal já tava quase naquele óculos da Apple e eu sem TV Smart. Meu Deus, essa bola caiu do meu. Mas não só caiu não, o homem foi descolando. O jogo tá sensacional, tá? O jogo tá sensacional. Qualidade do jogo muito boa. O pessoal muito animado. O Gugu sem medo, muito concentrado também. Os dois tiram energia da onde nem tem, né? Porque o baianinho, que nem ele falou aí, esses tempos atrás tava mal no hospital. Tava mal não, tava fazendo exame, né? Mas o Gugu realmente é assustador, né? Tem que ser um leão, porque ele tá há seis dias fazendo o evento ali. Fica realmente sem dormir direito, quase não dorme. Corre pra cima, pra lá e pra cá. Tem que alugar a mesa. Corre atrás de fornecedor disso, daquilo. É muito BO. Enquanto você tá fazendo o evento, é muito BO ao mesmo tempo que surge. Muito. Some bola, some mesa. Some mesa difícil. Some carro. É complicado, galera. Fazer um evento dessa magnitude aí. Onde o... O Galinha falou que tinha, se eu me lembro, 50 meses e 50 cheias. O pessoal por fora e é... É um evento de muito sucesso lá na Bahia. Um abraço pessoal do Vitória da Conquista, o Alex e família dele também. É um evento de muito sucesso. O Baianino é escrachado no salão, né? Escracho no salão. Que isso? Não precisa disso. Absurdo que o Baianino fez aí. Essa foi esquisita Tá lá, ó A esquerda pra vocês o que o bairro não fez No replay Aí é complicado Ai, que delícia o verão Delícia o verão, caramba Eu tô aqui, mudei de apartamento Mudei de casa, né, tô no apartamento agora Apertamento E ainda por cima não tem ar-condicionado Nem tô aqui um pouco É caríssimo aqui Aí o que acontece? Ventilador, filho Só pro bafo quente Agora não sei como o pessoal aguenta Lá do Mato Grosso Cuiabá é o lugar mais quente que eu já fiz na minha vida Pessoal gosta, né? Qual a plataforma pra apostar? Não sei se você gosta de uma apostinha Tá aí, ó 18k, ponto bet Fazendo a boa pra gente 100% de bônus E tá 18k no chat, seu primeiro depósito Não esqueça que é só pra melhor de 18 anos Aposte responsavelmente E apenas É... O bônus tem todas as regras pra poder sacar lá, tá bom? Não é só botar o dinheiro, vai dobrar e vai sacar O Baianinho vai de novo Essa foi embaçada também E o Baianinho vai ganhando muita força aqui pra cima do Ugo Sem Medo Essa ficou boa O ruim pro Ugo é essa branca colada Vai, Ugo, de longe, de longe Soltando Ele soltou pra branca voltar lá pra cima A boca ainda abriu uns três dedos ali Pelo menos é 40 graus na sombra O pessoal discutindo qual que é mais quente, tá ligado? E agora vai o Baianinho de Mamá pra fazer a pifada na série Pifa na série O Baianinho trava a branca na boca Assustador Agora a cagada que deu o Baianinho Travou a branca na boca Cagada não, PH Opa lá É bruxaria Calma Confira no replay ali, ó O Baianinho matou a bola Vejam bem aí, ó O Baianinho mata a bola E olha onde a branca foi Com o direito a pulinho Com o direito a pulinho Ah, moleque O negócio é esquisito, meu O negócio tá estreito com o Ugo Sem Medo, hein O Ugo Sem Medo, depois do evento, tem que ir pra igreja, Gugu Tudo bem, tem que ganhar o seu dinheirinho mesmo, tá? Ninguém tá proibindo aí Faz cinco, seis dias de evento Ganha o seu dinheirinho Depois vai pra igreja lá Deixa o gizmo Tá tudo certo Tá sorte em voltar, pô Brincadeiras à parte O PH acabou de voltar do Paraguai Com o volante de Fórmula 1 Fala, meu amigo Não, o pior que eu comprei aqui no Brasil mesmo Tá meio caríssimo na época Como que não sucedou? É, realmente, Gabriel Ali foi ângulo, né? Pegou um ângulo que pegou bico antes Aí travou dentro dos bicos Se ela não pega bico nenhum, na força que foi Se eles não achavam essa branca mais hoje Ele ia entrar na caçapa, ele ia sumir E agora o Ugo Sem Medo tem que bater quatro paradas seguidas Igual aconteceu com o Michael Ele tinha que bater quatro paradas seguidas também no Michael Com o Teixeira de Freitas 10.300 centímetros assistindo a live E você que aproveitar que o jogo tá travado aí, ó Dá duas moral pra gente A primeira, se você gosta de jogar um joguinho 18k.bet é 100% de bônus Patrocínio dessa live aqui Nosso parceiro 100% de bônus O seu cadastro pelo meu QR Code Ou colocando aí 18k no chat, beleza? E também aqui, ó Uma mesa Pra vocês Mesa aí Perdão, uma mesa não Mesa já foi a época Um taco de sinuca, galera Três quartos Garfado Um montante preto, tá bom? Exatamente igual na foto aí Por apenas 10 reais Vou sortear entre as pessoas que comprarem Tá bom? Não necessariamente precisa vender todos os 100 números lá Vai ser até alguém que comprou Ser sorteado Hoje ainda Quando, Paulo? Hoje ainda No fim da live Beleza? Tá dado os recados Vamos então pro jogo 10.000 assistindo o PH Valeu Pailon Anunciando pra gente Temos 10.000 Sinuqueiros assistindo aqui O nosso humilde canal Mundo Assinu 10.000 Então já sabe, né? Aquele likezinho pra comemorar Like de cria Ao vivo de vitória da conquista 22 horas e 59 minutos Não enxerga o placar Tá dando pra vocês verem o placar aí, galerinha? Vai, tá pifado, tá? Não precisa do Exclamação, tá? Tunai É só colocar normal Exclamação é só na Lá no site O Bruxo O Baianinho já quer ir pra executar a parada É a bola dos 40.000 do Baianinho Ele não perdoa Ele vai querer nessa bola 12 pra acabar com o jogo Já agora passou batido o Baianinho Vamos ver se vai sobrar bom esse 12 pro Gu sem medo O Gu pode diminuir a diferença Precisa bater 4 paradas Essa pode ser a primeira Vai, o Gu sem medo Ai, Gugu Ai, não, meu querido Que coisa O Gu além de errar a bola é penalizado com suicídio Isso aí Agora nós dois estamos em pato aqui em vitória da conquista Ele ganhou outro ano e eu ganhei esse Já estou começando a ganhar Então nós dois agora estamos em pato É isso aí, galera